O caboclo sertanejo Nascido no meu sertão Sertanejo de verdade E não sopro inclinação Pra cantar e tocar viola Não escolho afinação Eu canto versos chorosos Tirados do coração Mesmo pobre como eu sou Minha vida é uma riqueza No braço desta viola Eu faço a minha defesa Nas festas sou recebido Com toda a delicadeza Vivo muito satisfeito Com esta vida sertaneja Eu sou o caboclo brasileiro Nascido em Minas Gerais Admiro a minha terra De belizas naturais Este meu sertão mineiro Eu nunca deixo jamais Já corri muitos estados Chorando voltei pra trás Pensar Eu aqui no meu sertão Eu nunca senti tristeza Olhando estas maravilhas Da obra da natureza Até a minha viola Toca com mais macieza E eu canto mais satisfeito Contemplando esta beleza Desai Música Tchau, tchau.